Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. Na aventura de hoje a gente encontrou essa propriedade no meio do matagal, no meio da selva e a gente ouviu relatos aqui de que aqui eles davam cabo aí nos seus funcionários, nos escravos, na época de escravo e aqui mesmo eles faziam o crematório deles, só para vocês terem uma ideia. Vem aqui só para você ter uma noção do que eu estou falando. Olha, aqui era a parte onde ficavam os escravos, na parte de cima aqui é onde ficavam os patrões. Tudo assim, aqui você vê que ele vai longe, aqui não sei se você vai conseguir ter noção. Olha, filma aqui câmera, vou mostrar. Aqui é um barracão, um galpão que pega lá de cima e vai longe para lá. É onde ficava aí a sala dos escravos na época e aqui, gente, só para vocês terem uma noção, olha. Olha, aqui é a salinha onde fazia o crematório deles. Vem aqui câmera, vou mostrar aqui. Tem até hoje os forninhos aqui, olha. É que é uma cena meio complicada de se mostrar aí, né? Mas tem até hoje o forninho onde fazia o crematório aí dos escravos. A gente vai fazer uma vasculha em geral aqui no lugar. Vê se não tem vespa. Até o cheiro aqui, até o ar aqui é pesado. A gente vai fazer uma vasculha geral aqui para ver se a gente encontra algum tesouro dessa época que possa estar escondido aqui. Porque na época ninguém guardava dinheiro em banco. A gente sabe que eles formavam seus baús de tesouro e no mesmo lugar eles enterravam. Então, até o que a gente sabe, um desses escravos sabia onde estava esse tesouro e deu com a língua nos dentes para os outros, né? Aonde que estava. E aqui mesmo virou cinza. Então, vamos caçar esse tesouro aí, gente. E agora no dia 30 do 9, às 4 horas, temos aí um grande evento. Flamengo versus Bahia no Campeonato Brasileiro. O Flamengo depois da derrota com o São Paulo. Eu acho que ele vai vir com tudo para cima. Estamos torcendo para que nessa ele leve. Acredito que vai ganhar. E aonde que a gente vai fazer a nossa aposta. Aqui, gente. Na 1xbet. Porque é a casa de apostas mais famosa do mundo. Que te dá os melhores lucros possíveis do mercado. Então, eu vou deixar um link aqui na descrição. Mostrar para vocês como que você faz essa aposta aqui na tela. Você vai entrar aqui na plataforma da 1xbet. Vai escolher o time que você vai jogar. Vai fazer uma aposta aqui de qualquer valor. Eu vou fazer uma aposta de 200 aqui. E vamos esperar que vamos ter um bom resultado e tirar o nosso churrasquinho esse final de semana. Isso só é possível na 1xbet. O link está aqui na descrição. Se você não conhece, está perdendo tempo. Porque você pode ganhar dinheiro se o time que você apostar ganhar também. A gente pegou aqui por trás. Porque o que a gente sabe é que muitos desses escravos conseguiram escapar das garras cruel do seu dono. Na época, é dono. Do seu senhor, vamos dizer assim. Então, a gente vai dar uma vasculhada por trás aqui. Para saber se eles conseguiram pegar alguma coisa desse tesouro. E conseguiram carregar com eles. Para saber um pouco mais sobre essa história. E olha o que a gente achou aqui. Eu vou tirar o aparelho daqui. A câmera filma aqui no lugar para mostrar para o pessoal. Negócio meio estranho aqui. Olha. Aranha. Ai, aranha. Olha. Meu Deus. O que será isso? Um pito de tatu? Tem coisa aqui dentro. Tem uma alça aqui para carregar nas costas. Eu não sei dizer para vocês o que que seja. Estou curioso para saber o que tem aqui dentro. Uma rosca. Eu não faço ideia do que seja. Bem apodrecido já. Se filmar por dentro, você vai conseguir ver que está bem deteriorado. Vamos virar aqui para ver. É só farelo de ferrugem. É tipo uma areia. Um farelo de ferrugem. Não é nada interessante. Mas um achado diferente. Um achado espetacular. Começou a correr a peça de dentro para fora. Mas olha que achado. Tem uma numeração aqui. P5656854. 56854. Não sabemos o que é e nem para que serve. Se você sabe o que é essa peça. Comenta aí para a gente ficar sabendo. Que eu aposto que vai deixar muita gente curiosa. Diferente. Vamos continuar nossa caçada. Que se começou assim. Vamos encontrar muito mais coisa. Passar esse aparelho aqui. Não é índio velho. Para nós ver. Senão não achamos mais nada. Olha. Pegou ferroso. Mas tem mais alguma coisa aqui. E eu estou louco para descobrir os mistérios desse lugar. Então eu vou escavar o ferroso também. Não gosto muito. Mas nesses lugares assim muito antigos. Vale a pena você escavar os ferrosos também. E se esse pózinho que entrapalha bastante gente. Vem de ver. Está vendo? Está dando ferroso. Está dando meio fraco o sinal. Mas eu vou cavocar. Vai que tem uma coisa interessante. É um cadeado. Por isso que pegou misto o sinal. Mas é um cadeado. Não aqueles antigos. Ai. Não tem um olho não. Porque isso é judia. Está vendo? Eita. O que foi índio velho? Um cadeadão antigo. Vamos continuar a nossa busca. Porque o lugar tem mistério. Olha. Sinal nobre aqui. Pega aqui câmera. Para mostrar para o pessoal. Aqui é meio complicado. A gente fica se agachando. E a gente não sabe. Não está pisando. Mas olha aqui. É um buraco. Dentro da árvore. Só que o sinal pegou por fora aqui. Mas olha. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Só serragem. A árvore totalmente podre. O sinal pegou aqui. Olha. Olha aqui. Uma terra seca. É uma bolsinha aqui. Olha. Que legal gente. Está por cima. Olha lá. Cai um pedacinho ali. Não tem mais nada aqui dentro. Mas está faltando um pedacinho aqui. É um binóculo aí. Funciona mesmo. Eu achei que fosse uma miniatura. Mas funciona mesmo. Olha que espetáculo. Sensacional achado. Esse valeu a pena. Vamos continuar explorando. Porque esse aqui com certeza era do senhor que ficava vigiando os escravos. Pegou um sinalzinho aqui. Ferroso. Mas tem uma coisa aparecendo aqui. Vem aqui câmera. Filma aí em pertinho para o pessoal ver aqui. Olha aqui gente. Para vocês verem. Olha. Gosto de mostrar no lugar assim. Opa. Tem mais coisa aqui. Olha aqui. Aqui. Chave. Olha aí. Um jogo de chave. E aqui. Olha. O que será? Que coisa. Por baixo está enferrujado. Aqui não abriu. Olha que legal gente. Nossa. Mas que coisa pesada. Ferro fundido. Eu acho que é de fazer crepe. Fazer bolacha. Alguma coisa assim. A mulherada vai saber. Olha que espetáculo. Isso aqui é antigo. Parece que está escrito em árabe aqui. Não dá para entender nada que está escrito ali. Está muito corroído com o tempo. Está se detonando tudo aqui. Vamos continuar caçado aí. Aqui não tem mais nada. Bastante interferência. Um buraco aqui. Buraco não tem nada. Opa. No buraco não tem nada. Mas aqui pegou um sinal nobre. Opa. Bateu já em alguma coisa aqui. Olha. Saiu o bicho velho. Olha aí. O que será que é? Vamos dar uma limpada. Olha aí gente. Pecinha parcialmente limpa. E agora a gente já descobriu para que serve. Índio velho. Você está bafuda. Isso aqui é para moer castanha. Mas o material aparenta ser feito material de bronze. Com aqui em cima uma casca. Um banho de prata. Então a gente sabe que é bronze pela coloração e pelo ideia que dá no aparelho. Ele dá mais forte no bronze do que na prata. Mas é um belo de um achado aí gente. Olha. Que espetáculo. Vamos dar sequência na caçada e ver o que mais a gente encontra. Que lugar misterioso índio velho. Mais barbaridade. Cuidado. Ué. Índio velho. Achou alguma coisa ali. Olha. Já está vindo me avisar. O que você achou aqui Índio velho? É a segunda vez que ele vem dar uma cavucadinha aqui. Aqui está meio mexido. Você percebe que aqui está meio mexido. O que você achou Índio velho? Acho que eu vou pegar o aparelho lá. Ver se tem nada por perto aqui. Ele não me acompanha gente. Ele não me acompanha quando acontecem essas coisas. Só acompanhar ele. Pode acompanhar. Aqui tem coisa aí. Pode crer. Se pediu para ele acompanhar e ele está ali ainda. É por causa que aí tem coisa. Vamos ver. Olha aqui gente. Assim desróio. Desróio não dá para ver nada. Só raiz aqui. Mas vamos passar o aparelho aqui só por por desencargo da consciência. Olha. Percebe-se que aqui é diferente o chão. É como se fosse uma terra morta nesse buraco aqui. Nessa circunferência aqui. Vamos pegar o aparelho para passar aí. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Esse cachorrinho é de outro mundo. Ele não deu sinal furado para nós não. Nós temos que investigar isso já. É só a casquinha que é mole o resto aqui. Virado só em raiz. Até agora é nada. Só raiz. Opa. Opa. Parece que tem uma coisa diferente aqui. Olha aí. Lá embaixo lá. Vamos com cautela agora. Opa. Acertei de novo alguma coisa aqui. Chegou a estralar. Fez toque. Ó. Ó. É grande. É grande. Vai para baixo lá. Ai, mosquito recomendo. Minha orelha. Agora vai para o mosquito e tudo. Abre mais aqui do lado. Olha. Não saiu. Um pedaço de pulseira. Alguma coisa assim. Brinco. Gente do céu. Olha aí. Olha aí. Onde que estava a pulseira. Olha, gente. Eu não quero mostrar muito isso aqui não, mas vamos ter que chamar a polícia. Vamos ter que chamar a polícia porque essa pulseira estava em um braço. E o braço está aí, ó. E isso aqui é humano. E tem mais aqui. Descobrimos uma ossada humana aí. Olha aí. Não sei se a gente pode fazer isso. Mas só eu tenho que mostrar o que está acontecendo aqui na verdade. Para a gente ter provas aí também, né? Olha aí, gente. Olha aí. Eu não vou mexer mais. Vamos chamar a polícia. Eu não vou mexer mais. Mas com certeza essa pulseira aqui estava no braço de uma pessoa. Tem mais. Dá para ver que tem mais ali. Acredito eu que tenha a caveira de uma pessoa inteira aí dentro. Por isso que o cachorro ficou doido. Olha isso aqui, ó. Se salvo engano, ó. É a parte da perna aqui, ó. Viu, Índio, velho? Olha o que você falejou dessa vez. Ai, ai. Eu não sei que crime que tem por trás disso aí. Não sei de que época que é isso aí. Se isso ainda é da época. Dos escravos. Ou se usar o ambiente aqui para fazer uma desova. Alguma coisa. Eu acredito que seja por causa dessa pulseira. Ela parece ser um pouco mais atual. Por causa das pedrinhas aqui. E estava com certeza no braço aí dessa pessoa. Pode ser até aí um corpo feminino. Não sei dizer para vocês ao certo. Mas vamos encerrar nossa caçada. Não dá para continuar. Quando acontecem essas coisas, infelizmente, a gente tem que parar imediatamente e chamar as autoridades aí para... Vamos deixar de ver que está. Agora apavorei tudo. Bom, agradeço a cada um de vocês aí que acompanhou essa aventura. A gente não vai continuar porque não tem condições aí. Me parece que aqui é um braço. Ó. Calma aí, Índio, velho. Ó. E era do meu tamanho essa pessoa. Me parece que aqui é um braço e aqui é uma perna. Com certeza vai ter cabeça, vai ter coluna, vai ter tudo o resto desse ser humano que está aí debaixo aí enterrado. Então, vamos encerrar nossa caçada por aqui. Não podemos nem mostrar isso aí. Só mostramos isso aqui porque, infelizmente, não teve nem jeito. Quando eu vi, já estava em cima. Agradeço cada um de vocês. Até uma próxima aventura, se Deus assim permitir. Agradeço cada um de vocês.